Bom dia, prefeito. Bom dia. Prefeito, ontem aí tivemos a notícia daquele dinheiro que ficou retido no BVA. Está retornando para a prefeitura? Graças a Deus aí, Gil. Foi uma luta aí, né? Um dinheiro que foi aplicado pela prefeitura. O BVA era um banco oficial e era um banco que permitia-se fazer a aplicação. Na época, então, o prefeito Reinaldo Nogueira procurando o melhor investimento para trazer mais recursos e benefícios para a municipalidade, fez a aplicação no banco e aconteceu lá que o banco entrou em falência, acabou falindo. Mas aí começou todo um trabalho de resgate desse dinheiro aí. Um dinheiro que é da população do Indaiatuba e que não poderia ficar lá retido por conta da falência do banco. Foram várias ações judiciais, foi um trabalho muito intenso dos procuradores nossos do município e agora, felizmente, nós conseguimos aí reaver esse dinheiro, resgatar esse dinheiro aí por volta de 50 milhões de reais que nós tínhamos aplicado, a prefeitura na época tinha aplicado lá no BVA. Prefeito, e já tem uma destinação aí que o senhor determinou para essa verba, esse dinheiro que está chegando? Sem dúvida, Gil, nós já estávamos aí fazendo todo um planejamento para a gente utilizar esse recurso, 60% nós vamos utilizar na saúde. Já ontem já fizemos uma reunião à noite para a gente poder colocar os investimentos necessários nas ações prioritárias aí da saúde do município. Cirurgias eletivas, cirurgias de catarata, vários atributos lá que eu não tenho todos aqui relacionados de cabeça, mas depois a gente pode estar passando aí aonde nós vamos fazer os investimentos na saúde. E 20% nós vamos estar colocando aí em trânsito e também em obras, e a outra parte nós vamos estar investindo em ações prioritárias aqui na nossa cidade. Então vai ser muito bem-vindo esse dinheiro numa hora necessária para que a gente possa aí desenvolver o nosso município e fazer cumprir aí o que era para ter acontecido antes, se não fosse para a questão do BVA, fazer justiça. Porque na época, quando esse dinheiro, o banco foi à falência, saiu muitos fake news aí de que o banco, de que o ex-prefeito tinha desviado dinheiro e que o dinheiro nunca mais voltaria para a prefeitura. E hoje, todas essas fake news e todas... Vem por água abaixo e a gente agora pode fazer a aplicação desse recurso no nosso município. É isso daí. E, prefeito, também tem os juros aí que não entrou nesse pacote ainda, mas a prefeitura vai pleitear os juros desse valor? Nós já estamos, já estamos entrando com a ação para pleitear os juros, tem uma diferença aí e vamos ver até se a gente consegue um pouquinho mais para a gente poder resgatar, de fato, toda a aplicação financeira com os juros. Mas acho que o principal aí, Gil, é enfatizar que o recurso que a gente sempre disse que existia, ele está aí, voltou aos cofres públicos, já está depositado e agora cabe só a gente tomar as melhores decisões para fazer o uso adequado e ir nas áreas prioritárias para a população do Indaiatuba. É, isso daí é importante para a cidade, 50 milhões entrando, indo para a saúde, segurança e obras e trânsito. Mais alguma coisa para acrescentar, prefeito, a respeito desse tema? Eu só queria complementar aqui que a gente tem trabalhado sempre da melhor forma possível e de maneira correta, com muita transparência, viu, Gil? E a gente tem levado ao conhecimento da população. E para as pessoas não entrarem nessas questões de fake news e discussões políticas, que esse ano vai ser um ano chato e vai ser um ano que vai ter muito fake news aí colocado. E no caso do BVA foi um fake news na época, a gente sempre disse que o dinheiro estava reservado e que o dinheiro não tinha sumido, porque a primeira impressão que ficou foi que o dinheiro tinha sumido. O dinheiro existe.